Vamos lá, gente. Esse papo aqui é bem rápido, prático e objetivo. Dois pontos importantes que eu quero tratar com você nesse vídeo. Primeiro, Giovanni, o Lula vai corrigir ou vai mudar as regras da pensão por morte? E o ponto dois, Giovanni, o Lula vai corrigir as regras da aposentadoria especial? Então, vamos tratar desses dois temas agora, nesse vídeo, de forma rápida, prática e objetiva? Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Eu me chamo Giovanni Santos. Seja bem-vindo a esse canal. Esse vídeo aqui é de extrema utilidade pública. Então, eu te peço, se possível, né? Se possível, tá? Se descer o mouse ou com o seu dedinho aí, clicar no joinha, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações. Se não te der muito trabalho, se não te custar muito dinheiro, se você puder fazer isso, vai ser... Ficaria agradecido, né? Vai ser um prazer ter esse seu gesto de generosidade e cidadania. Porque você vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Tá legal? Tivemos duas situações emblemáticas na reforma da Previdência em 2019. Emenda Constitucional 103, barra 2019. Nessa reforma da Previdência, lá com Bolsonaro, ali logo no primeiro ano de governo de Jair Messias Bolsonaro, ele fez a reforma da Previdência. Vocês devem lembrar do gesto dele caminhando com o Paulo Guedes até a Câmara dos Deputados, entregando o projeto, tirando foto e tudo mais. Vocês devem se recordar disso, né? E aí, foram aprovados dois pontos extremamente prejudiciais aos trabalhadores brasileiros. O primeiro é a pensão por morte. Como ficou a nova regra para a pensão por morte? Todo segurado que falecer após 14, 13 de novembro de 2019, a beneficiária só recebe 50%. Ela só fica com a metade da pensão. Os outros 50% podem ser divididos entre os menores, que receberão aquela cota ali até completarem a maioridade. Completaram a maioridade, param de receber. E quando pararem de receber, não vêm para a beneficiária ou beneficiário. Para o viúvo ou para a viúva, não. Vai embora. Vai para o INSS. E o viúvo ou a viúva só ficam com 50% da pensão por morte. Essa é a primeira questão, o primeiro problema. E aí, muitos têm falado, e assim, como é um tema muito delicado, aparece um monte aqui para te falar que Lula te prometeu isso. Lula vai mudar, principalmente puxa saco de Lula, que quer ganhar visualização e quer buscar uma boquinha de algum jeito. É verdade? Estou falando a verdade. Não gosta de verdade? Tem um monte de canal mentiroso aí. A realidade é a seguinte. Luiz Inácio Lula da Silva, governo Lula, não fez nenhum movimento em direção ao Congresso Nacional para modificar a reforma da Previdência, retornando a pensão por morte em 100%. Não há nada concreto e nenhum movimento político dele querendo favorecer aí ou beneficiar ou ajudar. Não é favorecer nem beneficiar, né, gente? É só restaurar a justiça, né? Porque Bolsonaro não entende de pobre, de trabalhador nem de aposentado e pensionista. E parece que Lula também já se esqueceu. Não é verdade? É uma realidade. Se não gostou, pode ir embora. É uma realidade. Eu não vou ficar aqui babando o ovo de ninguém. Puxando o saco de ninguém. Então, o que eu quero te dizer, pensão por morte. Não há qualquer medida. Não há qualquer movimento, tanto do governo Lula, nem do Congresso Nacional, para alterar a reforma da Previdência. Ou seja, pensão por morte. Viúva e viúva vão continuar com 50% e ponto final. Ah, Giovanni, e se tiver? Vou ser o primeiro a te dizer. Vou ser o primeiro. Engraçado que, na época, o Bolsonaro, em 2019, estava em alta, né? Tinha um monte de puxa-saco dos infernos aqui de Bolsonaro. E eu sentando o pau e criticando e afrontando todos os itens da reforma da Previdência. Cagaram mole. Aí, depois que for aprovada, acha que o povo tem memória curta. E tem, né? O bem faça aos poucos. O mal faça de uma vez. Porque o povo tem memória curta. Mas só olhar aí. Vai lá olhar meus vídeos de 2019. Eu criticando frontalmente a reforma da Previdência. Uma das frases mais emblemáticas é a seguinte. Se a reforma da Previdência fosse boa, os políticos e os militares gostariam de entrar nela, né? Os ministros do STF falavam, olha, se a reforma realmente é boa, como Paulo Guedes e Bolsonaro estão dizendo, por que os militares, os políticos, os juízes não querem entrar nela? Por que todo mundo não entra nela? Só deixa para o trabalhador, para o pobre, para o assalariado. Né? Mas não. Tu estava lá babando ovo de político. O outro ponto que muito tem se discutido, até porque o STF está discutindo e já decidiu em termos gerais sobre isso, é a aposentadoria especial. Porque a aposentadoria especial, ela criou dois problemas sérios. O primeiro é o seguinte. Você não basta você só ter tempo de efetiva exposição a gente nocivo. Você tem que ter idade mínima. 25, 58 anos. Tem que ter idade mínima. Só que pensa o seguinte. Se você começou a trabalhar com 16 anos, 16, 26, com 36 anos, com 42, 41, 42, me corrijam aí, você já tem 25 anos de efetiva exposição a gente nocivo. Já está ferrado, cara. Já está ferrado a trabalhadora. Tem que sim se aposentar. O professor, a professora, 25 anos, completou, tem que se aposentar e ponto final, efetiva exposição. Não, tem que ter idade mínima. No mínimo, ali, 58 anos. Aí tem um redutor para 56 e tal. E aí, o outro problema foi o seguinte. Olha, o que aconteceu até 2019? Você estava trabalhando ali de enfermeiro, auxiliar de enfermagem em um hospital público. Está colhendo sangue, curativo e tal, papapá. E aí, de repente, você fala, cara, estou estressado aqui, não vou conseguir manter isso aqui por 25 anos. Vou para o outro setor, vou para vendas. Aí, o que você fazia quando se aposentava? Você pegava aquele tempo que você trabalhou em efetiva exposição e fazia o cálculo para converter esse tempo especial em comum. E aí, 1.2, 1.4 ajudava. Com a reforma da Previdência, você não pode mais fazer isso. É proibida a conversão de tempo especial em comum. E aí, Giovanni, o Lula vai mudar esse absurdo? Vai nada. Vai mudar para quê? Se ele mudar, você esquece que Bolsonaro fez essa merda toda contigo. E por que ele vai mudar algo que não prejudica a ele? Até porque ele já está aposentado e está ganhando uma grana como presidente da República. Esqueceu? O outro também está aposentado, reformado, ganhando uma grana, como aposentado também deputado federal. Por que ele vai te ajudar? É isso aí. Espero ter conseguido te esclarecer esses dois pontos. Notícia ruim, não. Notícia verdadeira. Outro quer que eu fique aqui te enganando, como eles fazem. E tem dito. Abraço, tchau.